Estamos de volta com o direto do plenário, já com imagens do retorno dos ministros aos respectivos lugares no plenário do Supremo Tribunal Federal para a continuidade da sessão plenária desta quinta-feira e a continuidade também do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 5.543. Continuamos acompanhando ao vivo o direto do plenário. Declaro reabertos os trabalhos deste plenário do Supremo Tribunal Federal e dando continuidade ao julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 5.543 da relatoria do ministro Edson Fachin. A vossa excelência passa a palavra para o voto, ministro. Senhora Presidente, eminentes pares, saúdo às sustentações orais levadas a efeito neste plenário. E, senhora Presidente, o voto é um pouco alongado, distribuí a vossas excelências, creio que já houvera chegado e agora as mãos do ministro Marco Aurélio também. Há uma questão inicial, senhora Presidente, que diz respeito à cognoscibilidade da ação. Eu gostaria de indagar, vossa excelência, se destacamos essa parte. Acho que sim, porque exatamente para que esta matéria já fique superada, talvez conviesse. Na verdade, o que se coloca, e foi a ponderação feita pelo ministro Alexandre de Moraes, ao dialogarmos, trata-se aqui do enfrentamento de uma portaria e de uma resolução colegiada da Anvisa. A questão está em saber se esses atos podem ou não serem enfrentados em sede de ADI. Gostaria de, nesse momento, ouvir a ponderação do ministro Alexandre de Moraes para enfrentarmos juntos esta questão preliminar. Acredito que seja relevante que nós dissequemos esse tema inicialmente. Vossas Excelências puderam depender que eu estou conhecendo da ação, portanto, admitindo a plena cognoscibilidade. E como se trata de um juízo colegiado, em que o diálogo, evidentemente, é fundamental, e levo sempre em conta esse intercâmbio dialógico, Tenho para mim que a lei e o decreto e todos os demais atos normativos que, em termos gerais, cuidam dessa matéria, ao abrir espaço normativo, nisso o Alexandre e eminentes colegas, ao abrir espaço normativo para a portaria e para a decisão colegiada, abrir um espaço normativo com caráter de abstração a um nível tal que, em meu modo de ver, permitem o enfrentamento em sede de ação direta de inconstitucionalidade. É por essas razões que estou trazendo essas ponderações a vossas Excelências e, especialmente para, se superado este ponto, adentrar no mérito. O meu voto, com vossas Excelências, vira um voto um pouco alongado, mais de quatro dezenas de páginas que vou procurar sintetizar, mas, nesse aspecto preliminar, portanto, entendo preenchidos todos os requisitos formais que admitem a cognoscibilidade e que propiciam a esse colegiado adentrar a apreciação do mérito. Agora, o ato atacado tem autonomia ou está vinculado à lei, à decreta? Entendo que o ato atacado tem autonomia em grau tal que permite esta cognoscibilidade, eis que preenche esse conteúdo, como disse, de uma abstração tal, de generalidade e, por assim dizer, de impessoabilidade, impessoalidade ou autonomia, que pode, em meu modo de ver, ser impugnado pela via da ação. Talvez seja interessante ouvirmos o voto de vossa Excelência e, aí, no caso de dúvida, suscitar-se. É, até porque o artigo 102, inciso da Constituição, diz que compete ao Supremo Tribunal Federal processar a julgar, originalmente, ação direta de constitucionalidade contra a lei ou ato normativo. E é o caso. Aliás, a ponderação que fiz, e peço escusas de ter trazido à colação o diálogo tido informalmente com colegas da Corte, mas aqui estamos, obviamente, num juízo colegiado, e toda vez que se traz uma proposta, é uma proposta de liberação. Então, vou acatar a sugestão do ministro Marco Aurélio, de vossa Excelência, e adentro ao voto, e depois, eventualmente, voltamos à exigência. Até porque, não é, ministro, considerando que vossa Excelência conheceu, o encaminhamento do voto de vossa Excelência será pelo conhecimento. Perfeitamente. Então, estou propondo o conhecimento e a guisa dessa proposição adentro ao mérito com a permissão de vossa Excelência. Eu concordo plenamente, só como foi citado o meu comentário, eu gostaria de explicitar, é só até coloquei ao ministro Edson Fachin, que aqui, eventual resultado seria uma inconstitucionalidade por arrastamento ao contrário, da portaria para o decreto e do decreto para a lei. Existe a lei, a lei 10.205, de março de 2001, que regulamenta exatamente o artigo 199, parágrafo 4º, que diz, coleta, processamento, estocagem, distribuição e aplicação de sangue, componentes. Existe a lei e a lei é que permite toda essa regulamentação. A guisa desse comentário que foi realizado ao ministro Edson Fachin. Agradeço a vossa Excelência a contribuição e prossigo, portanto, adentrando ao mérito. Senhora Presidente, o voto está dividido em alguns segmentos e o primeiro deles é uma contextualização sobre a normatividade conchonal que incide nessa matéria. Nesta parte introdutória, assentei aqui que não se me afigura adequado, salutar ou recomendável, arrostar a intrincada questão posta nesses autos com olhos cerrados e ouvidos moucos para o aflito apelo que vem da responsabilidade para o outro. O desrespeito à alteridade quer decorra de orientação sexual ou de manifestação de identidade de gênero, quer venha da negação da sua própria dimensão existencial, impede a rigor de cada um ser quem de fato é. É impossível, assim, ignorar a violência física e simbólica como assentei ao adotar nesta ação direta e consolaridade o rito do artigo 12 da lei 9868. Sangue e pertencimento, ali assentei aqui e reitero, tem ao longo da história penduleado entre os extremos do acolhimento e da exclusão, dos quais se colhem, respectivamente, os exemplos da transsubstanciação ou a doutrina do Blut und Boden, sangue e solo. Esta última, como se sabe, com raízes no século XIX, que bustou fornecer suposta justificativa moral para o que viriam ser atrocidades que foram, em seu nome, praticadas. De outra parte, é de conhecimento comum da ciência que o sangue humano é responsável pelo suprimento de oxigênio e nutrientes para as células que compõem o organismo, pela retirada de componentes químicos nocivos, pelas funções imunológicas, pela regulação da temperatura corporal, entre tantas outras funções estudadas pela literatura médica. O sangue que circula nas veias dos seres humanos representa, mais do que uma dimensão física, também a possibilidade de construção e reconstrução diária da existência de cada um e seu palpitar de uma história a ser vivida. E, para além da dimensão individual, no campo simbólico, o sangue corresponde à negativa de qualquer possibilidade de arrebatamento da humanidade, por quem quer que seja e por que quer que seja. motivos como raça, cor, gênero, orientação sexual, língua, religião, origem e assim por diante. O sangue é a rigor, a metáfora perfeita que nos faz inerentemente humanos. Constitui a prova pulsante do pertencimento a uma mesma espécie, afortunada pelo dom da consciência e reconhecida em sua inerente dignidade e fugaz existência. E é justamente esse pertencimento que vem a ser ressignificado ao permitir que se exerça o empático e eminentemente altruísta gesto de doar sangue em auxílio ao outrem dotado de igual condição humana. Assim, a exclusão a priori de quaisquer grupos de pessoas da possibilidade de praticar tal ato, a doação de sangue, deve ser vista com atenção redobrada, devendo ser dotada de ampla, racional e aprofundada justificativa, ou seja, razões públicas. Aqui se está nesta ação, portanto, diante de regulamentação que toca a parte essencial do núcleo mais íntimo do que se pode considerar a dignidade da pessoa humana, fundamento maior de nossa República e do Estado conchonal que ela vivifica. Não se pode coadunar, portanto, com um modo de agir que evidencie um amildar desse princípio maior, tolhendo parcela da população de sua intrínseca humanidade, ao negar-lhe injustificadamente a possibilidade do exercício dessa empatia e da alteridade como elementos constitutivos da própria personalidade e de pertencimento ao gênero humano. Dessa forma, entendo que o desate da questão posta perante esta Corte deve passar necessariamente pela análise do conteúdo da dignidade da pessoa humana, do conteúdo dos direitos da personalidade à luz da Constituição, do conteúdo do que, como fundação, subjaza os direitos fundamentais de liberdade e igualdade e ainda pela cláusula material de abertura prevista no parágrafo 2º do artigo 5º de nossa Constituição. Principiando pelo primeiro desses aspectos, trato da ética da alteridade que compreendo subjacente à hermenêutica constitucional. Aqui, estou a dizer, a partir da página 4 do voto e, como disse, faço uma síntese, que à luz da narratividade constitucional, do direito constitucional positivo, dos tratados internacionais de direitos humanos e da triste realidade a que se submete à minoria em pauta nesta ação, afigura-se imprescindível ao debate, exercitando a alteridade, à luz da solidariedade que constitui um dos principais fundamentos de nossa República. Como apontou o Amicus Curiei, Núcleo Constitucionalismo e Democracia da Centenária Universidade Federal do Paraná, abro aspas, a Constituição reconhece o fato de que as pessoas são iguais em seus direitos para estabelecer os seus projetos de vida, proibindo que sejam impostas certas condutas que limitam algumas liberdades. Por outro lado, essa liberdade não é exercida no vazio. Há algum tempo que as melhores teorizações constitucionais reconhecem que o desenvolvimento da pessoa como indivíduo pressupõe o outro. Em outras palavras, não existe o indivíduo só. A formação da identidade de cada um se constrói relacionando-se com a outra pessoa e vice-versa, fecho aspas. Nesse sentido, destaco as lições do eminente professor Álvaro Ricardo de Souza Cruz e de Gustavo Hermont Correia, que ao tratarem da exigência de um comportamento ético e responsável com o outro, a partir da ética de Emmanuel Levinas, afirmam que nós somos aquilo que respondemos ao apelo do outro. Apelo que nos chama a sermos aquilo que respondemos, mesmo quando ignoramos o outro, mesmo quando negamos atender o que se pede. Somos sempre essa resposta, pois somos responsáveis por ela. Somos, pois, essa responsabilidade. Digo, à luz dessa lição, que a resposta ser dada ao presente caso. Entendo, deve banhar-se na ética da alteridade a escutar e responder a esse apelo. Resposta a ser construída e refletida sob essa luz. O tratamento aqui dispensado coloca em xeque fundamentos e direitos constitucionais. E, por isso, o que está nessa demanda nos pergunta o estabelecimento, ainda que indireto, de um grupo de risco, a partir da orientação sexual e a submissão dessas pessoas a incluir seus ou suas eventuais parceiras, impõe-se a este grupo de risco, a partir da orientação sexual, medidas restritivas ao ato de doar sangue como justificáveis? A essa pergunta, me permito dizer, desde logo, entendo que a resposta é negativa. O estabelecimento de grupos e não de condutas de risco incorre, em meu ver, em discriminação, pois lança a mão de uma interpretação consequencialista desmedida, apenas em razão da orientação sexual. O resultado que leva a este raciocínio é de uma quase proibitiva forma de exercício para que, sem embargo, seja sempre garantida a segurança dos bancos de sangue e de seus eventuais receptores. Em 1926, portanto, há 21 anos atrás, tive a oportunidade de escrever que o direito personalíssimo à orientação sexual conduz a afastar a identificação social e jurídica das pessoas por esse predicado em trabalho publicado na revista dos tribunais. E assim digo hoje, duas décadas e meia depois, que os dispositivos impugnados, artigo 64, inciso 4, da portaria 158, no Ministério da Saúde, e artigo 25, inciso 30, a linha D, da resolução da diretoria colegiada 34, da Anvisa, partem da concepção de que a exposição a um suposto maior contágio de enfermidades é algo inerente à orientação sexual e igualmente inerente às eventuais parceiras de pessoas que se relacionam sexualmente com pessoas do mesmo sexo, no caso, homens que se relacionam com outros homens. Não pode o direito, em meu modo de ver, com o devido respeito a uma sociedade plural, incorrer em interpretação utilitarista, recaindo em um cálculo de custo e benefício que desdiferencia o direito para as esferas da política e da economia. Não cabe, pois, valer-se da violação de direitos fundamentais de grupos minoritários para maximizar outros interesses, mesmo que de uma maioria, valendo-se para tanto de preconceito e discriminação. Perceba-se que, em meu modo de ver, para além de arrematar desse outro a sua humanidade, ao atribuir-lhe a partir de sua sexualidade a pecha de desviante, gera-se a externalidade negativa de se considerar que aquilo que erroneamente se reputa como sexualidade normal seria inalcançável pelas enfermidades transmissíveis pelo sangue, propagando, assim, não apenas preconceito, mas as próprias doenças cuja transmissão se almeja evitar. Este ponto foi bem percebido, em meu modo de ver, e apreendido pelo Amiticur e Associação Brasileira das Famílias Homoafetivas, nos termos que reproduzo em meu voto, dizendo que uma extensa produção acadêmica e científica documenta o início da produção cultural sobre o HIV como uma doença do outro, consagrando a ideia de que a infecção ligava-se a identidades localizadas fora do mainstream, afastadas da heterossexualidade adequada. Digo, então, que essa responsabilidade, no caso em tela, nos convida a uma construção do direito posto para tornar a justiça possível. Nos convida a incutir na interpretação do direito um compromisso com o tratamento igual e digno a todas as pessoas que desejam exercer a alteridade e doar, com todos os exames e precauções necessárias e aplicáveis a todas as pessoas, desejam doar sangue. Somos, pois, responsáveis pela resposta que apresentamos a este apelo. E cito aqui, senhora presidente, as lições da professora Kátia Kozik, da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, sobre interpretação do direito e responsabilidade judicial. E é por isso que, feita essa citação, o voto que segue é, como escreveu Dworkin, do que toma emprestado no seu texto uma questão de princípio, um capítulo do romance em cadeia da narrativa constitucional, ou como escreveu Carlos Santiago Nino, mais uma coluna da Catedral Constitucionalizada em Permanente Reconstrução. Em outras palavras, trata-se de não desconsiderar a norma aposta e, a partir dela, em atividade interpretativa, permear o direito oposto com justiça, robustecendo o que se entende por dignidade e igualdade. É assim a emancipatória dogmática constitucional, como escreveu por todos o professor Cleverson Merlin Cleve. No segundo ponto, senhora presidente, em trato do aprofundamento acerca da dignidade da pessoa humana, como o norte normativo aqui presente, e digo que desde 5 de outubro de 88, a Constituição deixou de ser apenas documento político, organizador do Estado, em que competências são meramente repartidas e freios estabelecidos, passando a Constituição a ser verdadeiro projeto nacional, de construção nacional, mediante uma fórmula não apenas do Estado de Direito, mas do Estado Democrático de Direito, fundado na soberania, na cidadania, na dignidade da pessoa humana, bem como no pluralismo político e nos valores do trabalho e da livre iniciativa. Esse Estado Democrático se vê dotado de princípios e objetivos estampados nos artigos 3º e 4º da Constituição, que é texto fundamental, no qual também se prevê um extenso rol de direitos e garantias fundamentais, topograficamente concentrados nos artigos 5º a 17, redefinindo com limites e possibilidades a organização e a separação dos poderes como um todo e a relação das pessoas entre si e com o Estado. Por isso, a partir de 88, a questão central, parece-me, deixa de ser, quando nos perguntávamos o que é uma Constituição e passa a ser o que a Constituição constitui. E a Constituição de 88, não mais, portanto, como mero documento organizador do Poder do Estado, se apresenta como compromisso fundamental de uma comunidade de pessoas que se reconhecem reciprocamente como livres e iguais, nas palavras do professor Menelique de Carvalho Neto e Guilherme Scott. Trata-se, portanto, de um compromisso fundamental da comunidade em sua plena potencialidade. E a gramática jurídico-concional, portanto, essa dimensão normativa, também quando editada pelo Poder Executivo, deve ser permeada pelos ditames da Constituição, permeada pelos ditames da Constituição, especialmente nas relações entre cidadãos reguladas pelo Poder Público, para que não se asfixie o conjunto de princípios e normas de índole constitucional. As normas impugnadas, como já mencionei, consideram inaptos temporariamente por um período de 12 meses os indivíduos do sexo masculino que tiveram relações sexuais com outros indivíduos do mesmo sexo e ou as parceiras sexuais destes. Como entendo bem posto pela parte requerente, apesar de não mais se verificar norma de proibição perpétua, ao se exigir, mesmo assim, lapso temporal de 12 meses, como acabo de me referir, esta condição pode se revelar como negação de qualquer possibilidade do exercício desse ato maior de alteridade para todos que exerçam a sua liberdade e também em igualdade de condições. Essa restrição que deriva dessa normativa consiste praticamente em quase vedação de forma a violar uma forma de ser e de existir. Viola subjetivamente a todas e cada uma dessas pessoas e também viola o fundamento próprio de nossa comunidade no respeito à diversidade, que é a própria dignidade da pessoa humana. Entendo também que a dignidade não pode ser invocada como forma de mera retórica, como um grande guarda-chuva discursivo, acolhedor de qualquer argumento em razão da sua amplitude ou comprimento. É preciso ser exato. A dignidade da pessoa humana não é uma vagueza abarcadora de argumentos e posições de todo e qualquer sentido. Ao contrário, e por refutação a isso, é preciso dar sentido e concretude a esse princípio inerente a todas as pessoas que são sujeitos fundantes de nosso Estado e de nossa sociedade. Assim, quando conclamado o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, mais que fonte e fundamento de outros direitos, como o direito à igualdade, pode ter seu conteúdo nitidamente violado e, por isso, entendo passível de análise e aplicação ao caso em exame. Este elemento da dignidade está, em meu modo de ver, ser íncito como constitutivo do próprio sujeito. É o reconhecimento de seu valor moral idêntico ao valor moral das demais pessoas. O princípio da dignidade da pessoa humana busca, sim, proteger de forma integral o sujeito na qualidade de pessoa vivente em sua existência concreta. é, portanto, uma imposição que, em meu modo de ver, se mostra imperativa no presente, mas também como vetor interpretativo mirando o futuro. E sua aplicação não pode inibir ou ofuscar a aplicação direta de outros direitos fundamentais que dele derivam. E aqui, senhora presidente, tomo como premissa os fundamentos seminais que foram lançados na vida acadêmica, mesmo de antes do ingresso nesse tribunal, do eminente ministro Luiz Roberto Barroso. E cito, para compartilhar da profunda compreensão de sua excelência, o texto a dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo, a construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial, como também da obra e das reflexões do professor Daniel Sarmento, Dignidade da Pessoa Humana, Conteúdo, Trajetórias e Metodologia. Nesse quadrante comum de compreensões, adoto como conteúdo do princípio da dignidade da pessoa humana, o valor intrínseco da pessoa, da pessoa como um fim em si mesmo e nunca como instrumento ou objeto. A autonomia pública, coletiva por definição e a privada individual também por definição dos sujeitos, o mínimo existencial para a garantia das condições materiais para uma vida digna e ainda o reconhecimento individual e coletivo das pessoas nas instituições, nas práticas sociais e nas relações intersubjetivas nas lições do professor que acabo de citar para o senhor Daniel Sarmento. Entendo por isso que as normas ora impugnadas afrontam sobremaneira a autonomia e o reconhecimento daqueles que querem doar sangue e encontram-se não por outra razão justificável do ponto de vista da medicina e da saúde, mas encontram-se pela razão da orientação sexual limitados pelas previsões normativas ora impugnadas. O plexo normativo da portaria e da resolução ora questionados afronta em meu modo de ver a autonomia daqueles que impedem fazer a doação de sangue pois restringe a forma dessas pessoas de serem como são e existirem autonomamente. Exigir que somente possam doar sangue após o lapso temporal de 12 meses é impor também que praticamente caso queiram fazê-lo à luz dessa normativa se abstenham de exercer a sua própria liberdade. A precaução e a segurança que são sem dúvida alguma parâmetros inseparáveis para a doação de sangue podem a precaução e a segurança podem e devem ser asseguradas mas não apenas em relação a orientação sexual de tal maneira que não comprometa a autonomia de ser e existir dessas pessoas e de todas as pessoas. A extinção da restrição prevista do ponto de vista de ser extirpada do ordenamento jurídico entendo não gera prejuízo ou dano à coletividade até porque a todos independentemente de sua orientação sexual hão de ser aplicadas exigências e condicionantes a todos os candidatos a doadores de sangue como disse repito independentemente do gênero ou orientação sexual as normas reguladoras da doação de sangue devem estabelecer podem e devem estabelecer exigências e condicionantes baseadas não na forma de ser e existir das pessoas mas sim nas denominadas e seguramente justificáveis condutas de risco e por isso cito também trecho de contribuição que o Amicus Curia Instituto Brasileiro de Direito de Família trouxe aos autos e reproduz em meu voto também cito doutrina sobre o reconhecimento das pessoas como sujeitos que devem ser respeitados e valorizados da maneira como são e não pelo gênero ou pela orientação das pessoas com as quais se relacionam volto a citar doutrina balizada sobre o tema para indicar que em meu modo de ver a portaria do Ministério da Saúde e a resolução da Anvisa aqui impugnadas consistem em normas estatais portanto derivam de uma prática estatal que a despeito de buscar e de maneira legítima esse intento proteger receptores de sangue acabam pelo seu instrumento e modo por desrespeitar a identidade mesma de um grupo de cidadãos e potenciais doadores de sangue e assim o fazem com base na orientação sexual das pessoas com que eles se relacionam e não com fundamento em possíveis condutas arriscadas praticadas ou seja entendo que tais normas limitam sobremaneira a doação de sangue de um grupo específico de pessoas pelo fato de serem como são de pertencerem a minoria e não por atuarem de maneira arriscada há em meu modo de ver um tratamento desigual desrespeitoso e um verdadeiro desconhecimento ao invés de com respeito à diversidade para que cada um à luz da constituição possa ser aquilo que é desse reconhecimento de todos de todos os sujeitos e as pessoas entendo que não se pode negar de quem deseja ser como é de também ser solidário de também participar de sua comunidade política não se pode deixar de reconhecer a todos e a cada um independentemente de ser como cada um é de ser membro e partícipe da sua própria comunidade entendo como assento aqui no meu voto que é preciso reconhecer a cada um e a todas as pessoas igual tratamento moral jurídico normativo e social na terceira parte do voto senhora presidente procuro aqui dar o fundamento desta matéria à luz dos direitos da personalidade e portanto de uma recompreensão das relações interprivadas matizadas pela constituição da república cito diversos elementos que aqui deixo de reproduzir e que constam integralmente desta proposta de voto dizendo que compreendo os direitos de personalidade não o fundamento abstrato da personalidade jurídica mas sim a personalidade como um dado inerente ao sujeito em concreto e há ao se enfrentar essa questão portanto à luz desta dimensão constitucionalizada dos direitos de personalidade o que se vê é o que para cada um se apresenta como um construto diário em que mediante grandes ou pequenos gestos a pessoa exerce a sua inerente humanidade e a afirma evidenciando com maior nitidez como manifestação da sua personalidade que é o ato de doar sangue a vedação de qualquer forma de aniquilamento de outra faceta da personalidade que é inerente a cada um e a todos o exercício da própria liberdade há portanto nessa normativa situada nesse quadrante em meu modo de ver violação a esse elemento da personalidade e ao exercício da liberdade nomeadamente o da liberdade de índole sexual por isso a moldura normativa em meu modo de ver impõe um tratamento não igualitário injustificado e portanto entendo que inconstitucional cito doutrina a proposta desta matéria cito também a manifestação do Amicus Curia Instituto Brasileiro de Direito Civil que veio aos altos com bastante orgulho e sensibilidade e trouxe a sua contribuição para arrematar este ponto dizendo que em uma leitura dos direitos da personalidade matizada por isso que denominei de constitucionalização prospectiva é não só possível mas imperiosa para resguardar direitos e não socavá-los em quarto lugar trato senhora presidente do direito fundamental à igualdade independentemente do gênero da orientação sexual e aqui também faço uma síntese dizendo que o foco que entendo fundamental para manter a obediência a esse princípio de normativa da igualdade deve ser a conduta possivelmente arriscada e não o gênero da pessoa com a qual os demais se relacionam e portanto entendo que a restrição pode e deva se dar em razão das condutas de risco e não em face do gênero que não pode importar mais do que a conduta em si entendo que a conduta que deve definir mediante os exames próprios a inaptidão para a doação do sangue e não a orientação sexual ou gênero da pessoa com a qual se pratica eventual conduta no plano da liberdade sexual portanto caso assim não se proceda compreendo que se está a aviltar indevidamente o gesto livre e solidário da doação de sangue e por isso cito da obra do professor Miguel Gualano de Godói com o socialismo e democracia os desdobramentos sobre o direito fundamental à igualdade que significa que todas as pessoas em igualdade de condições possuem a mesma dignidade e isso significa também dizer que todos têm o mesmo valor moral e devem assim as pessoas serem consideradas iguais em suas capacidades mais elementares disse o professor que acaba de citar há que se ressaltar que a igualdade em especial a igualdade substancial somente se concretiza quando liberdades moralmente importantes a exemplo da liberdade de expressão de convicção de orientação sexual entre outras forem constitucionalmente garantidas protegidas e efetivadas por isso assim será possível não apenas teorizar mas vivificar o que a constituição brasileira há quase 30 anos dispôs em seu artigo terceiro inciso primeiro uma sociedade livre e solidária haverá liberdade e igualdade se as políticas públicas defeitiam o normativo para a doação de sangue deixarem de lado restrições baseadas na orientação sexual e no gênero dos candidatos a doadores e passarem a estabelecer limitações e condicionantes que digam respeito às condutas às práticas aos comportamentos daqueles que querem doar objetivamente considerados somente assim se estará a respeitar uma forte noção de igualdade conferindo valor idêntico a todos e também igual consideração e respeito o direito fundamental a igualdade assim densificado deve afastar desigualdades que impõem um prejuízo às pessoas e sejam alheios à sua responsabilidade escreveu o professor Miguel Gualão de Godói a partir de Carlos Santiago Nino e Roberto Gargarela essas desigualdades aduziu devem ser combatidas e rechaçadas porque não somente alteram uma relação que deveria ser entre iguais mas sobretudo porque limitam a liberdade e autonomia do sujeito entendo que essa desigualdade injustificada está presente inclusive a partir das informações que nos autos foram prestadas pelo Ministério da Saúde conforme se verifica nos autos a normativa do Ministério da Saúde estabelece outras situações que levam a inaptidão do candidato a doador de sangue todas essas outras situações que agora examino ainda que apenas quanto um SATS todas essas outras situações elencadas na portaria 158 dizem respeito a condutas praticadas pela pessoa doadora ou condutas as quais ela foi submetida em nenhuma delas a inaptidão temporária para a doação se dá em razão da orientação sexual ou do gênero daquele com quem a pessoa doadora se relacionou ou em razão da orientação sexual da pessoa doadora por isso entendo que orientação sexual não contamina ninguém o preconceito sim por isso nessa direção cito deixo das lições da professora Débora Diniz para quem a pergunta central para a saúde pública e para a segurança do sangue é seu doador é alguém com cuidados de saúde nas práticas sexuais e é desimportante saber como se identifica no campo sexual ou quais são as suas preferências de prazer escreveu a professora Débora Diniz a procuradoria geral da república também nesta direção indicou que a pergunta para proteger os pacientes adoecidos a espera de sangue é mais simples e pontuou a sua reflexão que reproduzo a partir da página 18 da informação do Ministério Público Federal reproduzo trechos do parecer portanto da procuradoria geral da república assentado fundamentalmente o parecer na doutrina de Daniel Borrilo sobre homofobia história e crítica de um preconceito bem como na obra do professor que já mencionei ilustre professor da faculdade de direito do Universidade Federal do Paraná Clemerson Cleve indico outros fundamentos na análise que aqui faço cito também trechos de Amite Cury que reproduzi nos autos como contribuição relevante senhora presidente bem como a obra de Juliana Cesário Alvin Gomes sobre o tema e digo que entendo imperioso modificar o critério de restrição fundado em grupo de risco que se baseia no gênero e na orientação sexual para condutas de risco baseado em práticas e ações de cunho arriscado para a segurança do sangue no presente caso agir com segurança e precaução em relação a doação de sangue em relação aos interesses legítimos de receptores e também de doadores é estabelecer políticas públicas que não levam em conta o gênero com a qual a pessoa doadora se relacionou sua orientação sexual e sim objetivamente condutas comportamentos práticas e ações das pessoas candidatas a doadoras em quinto lugar senhora presidente e eminentes ministros eu trato neste voto e vou procurar também sumariar do que entendo ser um impacto desproporcional pela restrição prevista nesta normativa ou seja no inciso 4 do artigo 64 da portaria 158 e do inciso trigésimo da linha D do artigo 25 da resolução colegiada número 34 de 2014 da Anvisa ressalto que no presente caso a política pública restritiva normativamente prevista pela portaria que citei e pela resolução mencionada da Anvisa apesar das informações prestadas pelo Ministério da Saúde causam uma limitação desproporcional ainda que desintencional friso isto ainda que eventualmente desintencional é o que se chama de impacto desproporcional de restrição nesse sentido há que se diferenciar a discriminação direta aquela munida de expresso ou flagrante intuito discriminatório da discriminação indireta aquela que desprovida dessa intencionalidade produz mesmo sem intencionalidade impactos desproporcionais a determinadas pessoas ou grupos sociais aqui ainda que não seja a primeira hipótese parece-me ser a segunda e portanto neste ponto do voto analiso o que em meu modo de ver se robustez a partir do que na teoria emergida nos Estados Unidos denominou-se de teoria do impacto desproporcional especialmente em relação às políticas raciais segregacionistas este ponto está muito bem delineado na obra do eminente ministro Joaquim Barbosa ação afirmativa e princípio conchonal da igualdade falando portanto a propósito do impacto desproporcional entendeu sua excelência que toda e qualquer prática empresarial política governamental semigovernamental decunho legislativo administrativo ainda que não provida de intenção discriminatória no momento de sua concepção deve ser mesmo assim condenada por violação ao princípio conchonal da igualdade material se em consequência de sua aplicação resultar efeitos nocivos da sua incidência manifestamente desproporcional sobre certas categorias de indivíduos e aqui cito caso que está mencionado na obra de Marcelo Camargo Novellino e inserido em estudo da lava do professor Daniel Sarmento que é o leading case Griggs versus Duke Power Company que foi examinado precisamente pela Suprema Corte dos Estados Unidos em relação aos chamados testes de inteligência e lá se assentou que as práticas procedimentos ou testes facialmente neutros não podem ser mantidos se eles operam no sentido de congelar o status quo de práticas empregatícias discriminatórias do passar também cito o caso 170 julgado em 1984 pela Corte Europeia de Justiça no caso conhecido como Bilka Kaffhaus versus Von Hartz em que a Corte Europeia entendeu que ao estipular-se um sistema de pensão privado cujo benefício fosse excludente a trabalhadoras em regime de tempo parcial se incorria em discriminação indireta em relação a as mulheres e aqui nesse Supremo Tribunal Federal essa matéria já compareceu e foi acolhida esta teoria do impacto desproporcional na ação direta de inconstitucionalidade 4424 quando restou apreciado o caráter da ação penal pública no caso de violência doméstica o intrafamiliar contra mulheres esta Corte considerou que o desrespeito ao princípio da igualdade mencionando a teoria do impacto desproporcional pode condicionar portanto se condicionar melhor dizendo a representação a punição do crime de lesão corporal no ambiente doméstico gera efeitos desproporcionalmente nocivos para as mulheres e aqui eu explicito este julgamento que também foi compartilhado em sede doutrinária em diversos estudos que menciono e igualmente acolhido no parecer que já citei da procuradoria geral da república portanto entendo senhora presidente que também sob esse aspecto as normas não se sustentam neste quinto e último ponto em obter dictum apenas faço isso de passagem porque esta não é a matéria de fundo eu estou suscitando apenas para assentar caso em algum momento o tribunal volte a reexaminar esse tema que também entendo pelo caráter materialmente conchonal dos tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos e a ofensa que essas normativas produzem em relação a convenção americana de direitos humanos ao pacto de direitos civis e políticos e a convenção interamericana de todas as formas de discriminação e intolerância bem como os denominados princípios de hoje a carta faço nas páginas seguintes a partir das lições do professor de Yale Jack Balkin naquilo que denomina de uma releitura de redenção da constituição ou seja da busca e fixação do seu sentido originário um exame desse aspecto a partir da cláusula de abertura do parágrafo segundo do artigo quinto sei da posição majoritária que há nesta corte cito aqui o desafio que a época do julgamento do recurso ordinário 349703 assentou o nosso decano para a compreensão do quadro normativo dessas declarações internacionais de direitos que são internalizadas no Brasil portanto examina essa matéria para dizer ainda que obter díquilo que eu entendo que o Estado brasileiro a esses documentos internacionais está vinculado e comprometido a respeitá-los na interpretação e aplicação das normas nomeadamente a partir do papel desse Supremo Tribunal Federal e a partir da incorporação desses tratados e convenções internacionais e é por isso que se adotada esta premissa em momento outro que aqui apenas cito de passagem também poderia se agregar que no caso em análise os argumentos seriam robustecidos no plano do direito internacional de direitos humanos pela convenção americana de direitos humanos pelo pacto de direitos civis e políticos e pela convenção interamericana contra toda forma de discriminação e intolerância eu cito no voto todos os dispositivos específicos de cada um desses instrumentos que estão situados na seara do direito internacional dos direitos humanos o artigo primeiro capítulo primeiro da parte um deste elemento inicial que trato inserido na convenção americana de direitos humanos no artigo segundo inciso primeiro item 26 do pacto internacional que me referi também dos itens específicos da convenção interamericana contra toda forma de discriminação e tolerância que aliás o Brasil foi um dos seus primeiros signatários cito o princípio número dois da introdução aos princípios de hoje a carta especialmente esse que versa sobre igualdade e não discriminação para nesse ponto especificamente concluir que também aqui há uma vedação a discriminação direta ou indireta que venha manifestada que é como um direito positivado e é o caso que temos eu entendo que essa normativa como uma espécie de hard law positivou uma discriminação ainda que indireta quer como guia e portanto ainda que possuam na sua dimensão de discriminação indireta consequências desproporcionais e é por isso que entendo que esses pactos internacionais sejam eles também juridicamente vinculantes como sustento sejam guias como os princípios de hoje a carta possuem quando menos um caráter orientativo para os países que podem e no meu modo de ver devem lhe imprimir eficaz senhora presidente com essas considerações e já me alonguei no voto mas a matéria é efetivamente relevante para o desate nesta corte eu concluo pedindo escusas pela síntese que procurei fazer deste voto que propõe ao colegiado assentando que as normas do ministério da saúde da anvisa estabelecem meu modo de ver uma discriminação injustificável tanto do ponto de vista do direito interno quanto do ponto de vista da proteção internacional dos direitos humanos compreendo que essas normativas ainda que não intencionalmente resultam por ofender a dignidade da pessoa humana na sua dimensão de autonomia e reconhecimento porque impede que pessoas por elas abrangidas sejam como são também entendo que estas normas vituperam direitos da personalidade insculpidos na luminosidade normativa da constituição aviltam ainda que de forma desintencional o direito fundamental à igualdade e afastam a república federativa do Brasil de ser como de fato há de ser livre e solidária promovendo o bem estar de todos sem preconceito de orientação sexual de gênero ou de qualquer outra forma de discriminação por essas razões senhora presidente dou procedência integral a presente ação direta de inconstitucionalidade para conhecendo portanto dar procedência a fim de declarar inconstitucionais os dispositivos impugnados é como o voto agradeço a vossa excelência pelo brilhantíssimo voto que acabamos de ouvir eu proporia aos senhores ministros que em razão da hora da hora e do coro da hora e do coro estamos em sete suspendêssemos o julgamento ao encerrar esta sessão verdade ministro estamos em sete e eu prosseguiríamos então no início da sessão de quarta-feira e na sequência chamaríamos a ação direta de inconstitucionalidade que hoje nós ouvimos os advogados e que era o primeiro da pauta de hoje presidente sobre aquela din que nós já tivemos o início de julgamento que vessa a extinção do tribunal de contas dos municípios está para quarta-feira ou não? terça-feira quarta-feira 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 até que acabei de comunicar que me perguntou aqui também o ministro Alexandre Moraes eu disse é porque como fica sempre processo emanescente e eu estou tentando acabar os meses sem muitos processos para passar muito eu deixei a última sessão do dia 26 sem processos pautados os vossos excelentes devem ter notado exatamente para que os que eu não conseguia colocar colocassem nessa última quarta e quinta portanto hoje será republicada essa sessão tem preferência exatamente tá bom mas eu agradeço a vossa excelente que já fica esclarecido mas será publicado daqui a pouco eu estou sendo estimulado mas resistido a implementar liminar não mas na próxima semana a vossa excelente poderá pois não o processo é o objetivo fica suspensa esse julgamento e agradecendo aos senhores ministros presidente desculpe eu não na quarta que vem retomamos este caso depois do ministro levando bem na sequência tem uma outra também com sustentação oral e que é a cautelar daquela questão do tribunal de contas do Ceará também mas no final dessa sessão ministro será publicada esta já com esta novidade para que não não se tenha nenhum presidente então o caso sobre a minha relatoria não terá espaço na quarta-feira na quarta sim primeiro esta depois o outro e se terminar na quinta muito otimista ou no máximo quinta ministro presidente vossa excelência já foi sabe pode acontecer tudo se eu coloco dois processos e por exemplo alguém pede vista nós podemos terminar a sessão é muito difícil isso e se não julgarmos na quarta de vossa excelência passaremos para quinta por isso ficou sem pauta presidente eu também tenho duas pendências fixação da tese da ficha limpa e o código florestal que os advogados já mitigou já sustentaram está bem darei preferência sempre a esses casos inacabados as demandas estão crescendo presidente é assim mesmo é o ônus da presidência que não é problema nenhum e com as lembranças vossas excelências ajudam muito mas eu cumprimento vossa excelência pela gestão da pauta presidente e os temas complexos nada obstante alguns deles tem recaído também sobre nossos ombros pois não senhores ministros eu agradeço a presença de vossas excelências da senhora procuradora geral senhores advogados senhores visitantes senhores servidores senhora secretária de sessões declaro encerrada a presente sessão desejo a todos uma excelente noite muito obrigada a todos dizem que é tudo me calma Obrigado.